Olá amigos, sejam todos muito bem Muito bem vindos Tarifa social Veja como se inscrever e ficar isento do pagamento de luz A tarifa social de energia elétrica TSEE foi criada por meio da lei número 10.438 de 26 de abril de 2002 Com ela são concedidos descontos para os consumidores que se enquadrem na subclasse residencial baixa renda Aqueles consumidores que estão classificados são beneficiados com a isenção do custeio da conta de desenvolvimento energético O CDE E do custeio do programa de incentivo às fontes alternativas de energia elétrica O PROINFA Então vejam agora quais são os descontos da tarifa social Os descontos são de acordo com a tabela Parcela de consumo mensal de energia elétrica De 0 a 30 kWh Desconto 65% Tarifa para aplicação da redução B1 subclasse baixa renda De 31 kWh A 100 kWh Desconto de 40% De 101 kWh A 220 kWh Desconto de 10% E a partir de 221 kWh O desconto é de 0% Ou seja, não tem desconto Vejam que as famílias indígenas e quilombolas Que são inscritas no CARE Único Cadastro Único De programas sociais do governo federal E se encaixam nos requisitos Possuem também este direito Vejam Quilombola e indígena Parcela do consumo mensal de energia elétrica De 0 a 50 kWh Desconto de 100% Tarifa para aplicação da redução B1 subclasse baixa renda De 51 kWh A 100 kWh O desconto é de 40% De 101 kWh A 220 kWh O desconto é de 10% E a partir de 221 kWh Não tem desconto Ou seja, desconto é zero Afinal, quem tem direito A tarifa social? Para poder solicitar a tarifa Os consumidores devem atender Aos requisitos Família inscrita no Cadastro Único Para programas sociais do governo federal O Cadastro Único Com renda familiar mensal per capita Menor ou igual a meio salário mínimo nacional Ou Idosos com 65 anos Ou mais Ou pessoas com deficiência Que recebam o benefício de prestação continuada da assistência social O BPC Nos termos dos artigos 20 e 21 Da Lei nº 8.742 De 7 de dezembro de 1993 Ou Família inscrita no Cadastro Único Com renda mensal de até 3 salários mínimos Que tenha portador de doença ou deficiência Física, motora, auditiva, visual, intelectual ou múltipla Cujo tratamento, procedimento médico ou terapêutico Requeira o uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos Que para o seu funcionamento demandem consumo de energia elétrica E finalmente como solicitar essa tarifa social Somente um dos integrantes da família deve fazer a solicitação à distribuidora de energia elétrica A classificação da unidade consumidora na subclasse residencial baixa renda Fornecendo as seguintes informações Nome CPF, carteira de identidade ou na inexistência desta Ou do documento de identificação oficial com foto Ou ainda o RANI, no caso de indígenas Código da unidade consumidora a ser beneficiada Número de identificação social NIS e ou O código familiar no cadastro único Ou o número do benefício NB Quando do recebimento do benefício de prestação continuada BPC E apresentar o relatório e atestado subscrito por profissional médico Somente nos casos de famílias com uso continuado de aparelhos Após isso, será realizada uma consulta no cadastro único Ou no cadastro de benefício da prestação continuada Para verificar as informações prestadas Para mais informações, devem acessar a distribuidora local Ou pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica Por meio do telefone 157 Mais informações, entre em contato com a Prefeitura local Ou acesse a página do Ministério da Cidadania Como está aqui escrito no rodapé do vídeo Então aí está pessoal, esta é a tarifa social Como cidadão de baixa renda pode se inscrever Para ter a sua conta de luz com descontos Nós vamos deixar a fonte desta matéria Na descrição do vídeo Hoje é segunda-feira Dia 5 de abril de 2021 Muito obrigado a todos Tchau Tchau